E vem de cada um, né, mano? Saca? Sei lá, sei lá, a Indy é uma puta marca, mas eu já usei um Indy e já não gostei, sabe? Eu lembro que na minha época, tipo assim, cara, eu era molecão, eu lembro que todo mundo falava, o sonho era ter um truque da Craio. Ah, o Craio, o Craio Nacional, né? A galera nem quer mais isso aí, porque chegou, chegou, mano, mercado americano aí, meu, os Nacional é um negócio que, tipo, pô, a galera usa e tal, assim, mas, pô, o cara que já tá um tempo andando de skate ali, pô, pô, você vai pagar hoje em dia, o cara, perto de uns 3 mil reais no skate hoje. Caralho! Um gringo bom mesmo, pô, só o truque, vamos dizer, um Indy já é um mil reais, você vai pagar um shape lá, vai pegar um Gil lá, já vai pagar uns 700, mano, a taxa tá, tipo, antigamente você tem um Craio, era normal, é que não chegava, meu, peça gringa, meu, meu, chega lá, lá tinha dois shape gringos, hoje em dia é normal, metade do acervo dos caras lá, os caras tinham, tinha, tem shape gringo, saca? Mudou, mudou muito o mercado, saca? O negócio de, pô, a indústria chegou aqui. Meu Deus, eu sumi desse meio, porque, lembra, era um truque da Craio, eu lembro, eu cheguei a ter um shape, quando eu era bem moleque, um shape da Santa Cruz, que eu tinha ganho, que era tesão pra caralho, e depois eu tive a Drop Dead. A marca, a marca, a marca lá da Califórnia, né? Esse eu tinha ganho, e daí depois eu comprei, daí eu tinha um da Drop Dead, e o rolamento que o meu sonho foi, eu lembro que eu ganhei um vermelhinho da Back Bones, assim, um Bones 5, assim, né? Ah, não, foi, né? Esse era um que eu... Não, tá bom, tá bom, você pegou ali umas partes gringas, mas não, mudou hoje em dia, pô, você pega lá no skate, cara, um nacional se marcar, deve ter uns mil reais hoje em dia. Caralho! É isso? A nossa moeda também não tá valendo porra nenhuma, também é foda mesmo. Foi a moeda, ano passado, né? Foi a moeda que mais desvalorizou do mundo, mas só que tá mudando, né? O país tá buscando, eu acompanho um pouco o mercado econômico, na real, o Ibovespa, tá 5,18 já o dólar. Baixou, 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 deu uma baixada, mano, mano, mas tipo assim, tanto é que o... Tanto é que o... fizeram até um lance lá pra baixar um pouco o valor, porque tava absurdo pra ter umas peças e tal, né? Então, houve muita dificuldade com isso aí, porque se aumentar, tem marcas ali gringas que elas tão hoje em dia fabricando dentro do Brasil, porque... Porque, tipo, não tá valendo a pena, porque ela vai chegar aqui, de repente, um tênis, tipo assim, que você pagava lá, pô, 500 reais, que já é um valor considerável, vai tá mil. É, não. Saca? Então vai ter que produzir aqui, a gente tem um monte de obra e tal, saca? O Brasil sempre foi do yourself mesmo. Massa isso, né? É o que temos, né? Quais são as marcas, assim, brasileiras que estão mais à frente, sabe? Pode dizer, não sei. Umas marcas que estão mais à frente do que... Brasileiras, assim, marcas que se consagraram, assim, no Brasil, eu tô tentando... Porque eu não me vejo algumas na cabeça agora. Cara... Não, também nem precisamos falar. Não, mudou. Porque às vezes também falar de marca é foda. É, então, é, então. Tem muita marca aí, não, deixa abaixar. É, não, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Não, mas tem bastante marca nacional, eles tão representando bastante aí, certo? E... Eu acho da hora, pô, tem a marca de uns amigos meus também, saca? Então, pô, faz umas paradas perto aqui também. Como umas que, pô, começaram pequenas, já tão vendendo hoje em dia na Europa também. Ou vende todo dentro do mercado nacional e tão pagando, os skatistas tão pagando bem, certo? E aí a galera também não fica dependendo muito do mercado americano. É da hora de apoiar a comunidade. Porque, assim, mesmo que seja, esquecendo o americano, que seja só o brasileiro, pode ter a mesma, uma marca aqui da região e uma mesma marca ali, sei lá, em outro estado aqui, ou várias. Mas tu apoiar a comunidade também é da hora, né? Ah, com certeza, né, pô? Eles já chegam ali, pô, e ela já é uma marca, tipo, já totalmente mais bem vista dentro da comunidade ali, né? Às vezes, pô, tem uma marca ali que apoia, vamos dizer, um skatista daqui. Pô, ela já vai ter um apego a mais ali pela parada. Ó, apoia tal cara, certo? Que nem eu falei o lance lá da cerveja ali, pô, não, tal cara. Ó, não, legal, prefiro tomar ela porque esse aqui vai retornar pro skate também, né? Acho que a gente tem que ver todo esse lance aí, tudo que volta pra dentro da comunidade ali do skate pra, pô, pra dar um upgrade, pra fazer a cena crescer. A gente tem que fazer isso aí, não vai adiantar nada, pô, se eu ficar só consumindo tal tipo de produto que, pô, não dá um real pros caras daqui, pô, e aí como é que faz? Não tem uma equipe, saca? Não faz uma tour, não tem um trabalho dentro, saca? Não tem um trabalho de Marte fazendo acontecer, saca? Então, cara, a gente tem que... Isso aí é num contexto geral também, né? Pô, se eu ficar lá só apagando pau lá pra um podcast lá e não olhar o teu ali porque tá um monte de pessoas da hora ali, correndo atrás, fazendo acontecer, como é que, pô, como é que vai pra frente a situação? Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso, valeu!